Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, essa é a aula 7 da Frente C. Nós continuamos a falar sobre protozooses, doenças causadas por protozoários. Vocês lembram qual foi a primeira protozoose que eu falei? Ah, não lembro, né? Eu lembro. Então dá uma olhadinha lá na apostila, na aula 6 da Frente C, que a gente falou sobre amebíase. Então, hoje nessa aula, vocês têm aí na sua apostila, na página 17 dessa aula 7 da Frente C, doença de Chagas. É uma imagem bem parecida como essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então a gente vai falar sobre essa doença hoje. Bom, o que que é a doença de Chagas, pessoal? Que relação tem aqui entre esse tipo de habitação, esse inseto e esse protozoário aqui? Esse protozoário é aquele que tem flagelo para sua locomoção. Lembram dele? É um mastigóforo, né? Então, qual é a relação disso? Bom, a relação é que esse protozoário vive dentro do intestino desse inseto, ele é um percevejo, ele é grandão, e eles gostam de se esconder nesse tipo de habitação aqui, nessas casas de pau a pique, barreadas, em paióis velhos, chiqueiros, camas de palha. Então eles gostam de ficar escondidos nesse tipo de habitação. Como eles são de hábito noturno, eles saem à noite para se alimentar de sangue, sangue, né? Enfim. Bom, então essa é a relação entre eles. A doença de Chagas é então causada pelo protozoário tripanossoma cruzi e ele fica dentro do intestino do inseto chamado popularmente de barbeiro. Existem gêneros desse inseto, tem o rodinus, o panstrongilus, o triatoma, mas todos são conhecidos como barbeiros, ok? Muito bem. Então esse protozoário se aloja no final do intestino do barbeiro. Então assim, pessoal, não é, a doença de Chagas não se pega só pela picada do barbeiro, se pega pelas fezes do barbeiro, porque o tripanossoma não está na saliva dele e sim lá no intestino. Então ele fica escondido durante o dia e à noite ele sai em busca de sangue, né? Muito bem. Então ele vai picar a pessoa e ao picar a pessoa para se alimentar de sangue, ele vai introduzir o protozoário na corrente sanguínea. Vamos acompanhar o ciclo evolutivo do tripanossoma cruzi comigo? Esse ciclo vocês têm na página 18, é uma imagem semelhante à que vocês têm na sua postila. Vou usar os termos que vocês têm na sua postila e os termos que estão aqui também para vocês se localizarem bem, ok? Então vamos lá. Então eu estava comentando com vocês que o barbeiro sai do esconderijo durante a noite e vai picar geralmente o rosto da pessoa que é a parte que está descoberta, né? Picando a pessoa vai introduzir na corrente sanguínea o tripanossoma cruzi. O tripanossoma cruzi nessa forma com flagelo que vocês estão vendo aqui, ele se chama tripanossoma metacíclico ou tripomastigota, tá? É o nome que ele recebe. Ele é uma forma infectante, pessoal. Ele que vai invadir teu corpo, ele que vai entrar no nosso organismo através da corrente sanguínea e atingindo tecidos e órgãos. Vejam, ele não consegue penetrar numa pele sadia. Ele só vai entrar através da picada ou pela mucosa, principalmente dos olhos, ao coçar os olhos, ok? Bom, uma vez ele estando dentro da corrente sanguínea, o que vai acontecer com ele? Ele vai mudar de forma, ele vai recolher o flagelo, ele vai adquirir uma forma ovalada, que na sua pochila está escrito lá que esse protozoário, quando ele está nessa forma, é uma forma chamada de forma semelhante ao protozoário que causa a leishmaniose. O nome do protozoário que causa a leishmaniose se chama leishmania. Ele tem uma forma ovalada. E o tripanossoma cruzi, por estar com essa forma bem semelhante ao protozoário da leishmaniose, ele é chamado assim, que ele é um parasita na forma de leishmania. Entenderam a diferença? Ou seja, ele é um histoparasita na forma de leishmania. O que significa isso? Que ele é um parasita de tecidos nesta forma ovalada. Então só assim ele vai ser um parasita de fato. Então ele fica com essa forma ovalada dentro das células, principalmente do sistema digestório e do coração. E aí ele vai fazendo a bipartição ou sissiparidade. Quando ele está com essa forma semelhante ao protozoário da leishmania, que se chama forma de leishmania, ele também pode ser chamado de mastigota, porque ele recolhe o flagelo e fica com essa forma diferenciada. Então ele vai fazendo a bipartição dentro das células. Ele se bipartitando, inúmeras vezes, que ele chega a fazer lesão nessas células. Ele rompe essas células e acaba saindo dessas células para ir parasitar outras células. Quando ele sai, ele já sai também na forma de tripanossoma metacíclico, com flagelo, uma forma alongada, normal como ele entrou. Essa é uma forma infectante, é a forma que fica circulando na corrente sanguínea. Bom, dessa maneira, muitos voltam a atacar, invadir outras células, adquirindo novamente a forma de mastigota ou de leishmania e passam a se bipartir dentro das células e dos órgãos. Uma parte que fica como tripanossoma metacíclico ou tripomastigota na corrente sanguínea, quando o barbeiro for se alimentar dessa pessoa, ele vai adquirir essas formas novamente. Os tripanossomas metacíclicos ou tripomastigota. E dentro do tubo digestório do inseto agora, ele vai passar por uma mudança de forma. ele vai adquirir uma forma chamada epimastigota, é uma forma esguia, é uma forma que na sua pochila chama de critídia. Essa é uma forma replicativa, uma forma replicante, ele se multiplica por divisão binária dentro do tubo digestório do inseto. E a partir do momento que ele se divide por divisão binária, bipartição, ele forma muitos outros protozoários, já com a forma de tripanossoma metacíclico ou tripomastigota. Então ele tem variações tanto dentro do nosso organismo como dentro do organismo do barbeiro, entenderam? Então essa forma epimastigota ou critídia só ocorre dentro do barbeiro. É uma forma que ele faz a replicação, ou seja, a reprodução por bipartição, tornando novamente o protozoário tripanossoma metacíclico ou tripomastigota. E assim o ciclo vai se repetir. Isso daqui já vai acontecendo na parte final do sistema digestório do inseto e quando ele for se alimentar de sangue novamente, ele vai se encher tanto de sangue que ele acaba defecando ao mesmo tempo. E através das fezes é que os protozoários vão ganhar novamente o organismo da pessoa através da picada, porque a picada dele provoca coceira. Então mesmo inconsciente, a pessoa ao coçar o rosto, acaba espalhando o tripanossoma cruzi para dentro da picada, né? Para dentro da ferida. Então e assim sucessivamente. Se o indivíduo não coçar mais, coçar os olhos, os protozoários também podem entrar pela mucosa do olho. O olho vai ficar inchado, nós chamamos isso de inchaço ou sinal de romanã ou chagoma, tá bem? Bom, pessoal, quais seriam os sintomas de doença de changas? Como ele ataca principalmente o sistema digestório e o coração, esses órgãos vão ficar muito inchados. O coração fica tão inchado, aumenta tanto de tamanho que é conhecido como coração de boi. Se já pegaram coração de boi na mão, é enorme, pesado, né? É assim que vai ficar. A pessoa sente um cansaço, uma dor no peito, né? Seriam os principais sintomas de doença de chagas. Infelizmente, não há uma cura definitiva ainda para a doença de chagas. Existem tratamentos, mas não existe cura ainda. A prevenção, que é a melhor forma ainda, no caso, substituir as casas de pau a pique, melhorar essas condições de moradia dessas pessoas. A gente está falando de uma doença endêmica da região nordeste do nosso Brasil, em que tem muitas casas desse tipo lá. Então seria melhorar essas condições de moradia, cuidar em relação aos insetos, né? O uso através de inseticidas. Também existe o combate aos reservatórios naturais do tripanossoma cruzi. Ele é encontrado também em gambás, em ratos, cachorros, morcegos, animais que a gente costuma dizer paradomésticos, né? Ficam ao redor das habitações. Então o combate a esses animais, de uma certa forma, também reduziria o risco da doença de chagas. Bom, pessoal, então nós ficamos aqui com mais uma doença, né? A doença de chagas. Estamos aí, né? Para você que está chegando agora na aula 7 da Frente C. Tem mais protuzoses ainda. Você pode dar uma pausa e comer uma pipoca, né? Senão você não vai me aguentar falar muito mais aqui. Mas a gente vai começar daqui a pouquinho uma outra parasitose, que é a malária, também de grande importância, né? Para o, tanto médica como para o vestibular. Malária é uma doença também endêmica do norte do nosso Brasil. Pessoal, então vamos falar agora sobre malária. Malária é uma doença causada pelo protozoário plasmodium. Existem várias espécies de plasmodium. Nós temos o plasmodium ovale, plasmodium falciparum, plasmodium vivax e plasmodium malari. São quatro formas de plasmodium que causam a mesma doença chamada malária. Essa doença aqui, vocês percebem que diz que o parasita é heteróxino, assim como na doença de chagas. O que será que é heteróxino? Heteróxino é um parasita que tem dois hospedeiros. Então, por exemplo, hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Ou seja, o ciclo se completa entre dois seres diferentes. Então, o plasmodium fica dentro do mosquito. Aqui a diferença, vocês lembram lá em doença de chagas, onde que ficava o tripanossoma cruzi mesmo? Na saliva ou no intestino do barbeiro? Lá no intestino do barbeiro, né? Aqui o plasmodium fica na saliva do mosquito, chamado popularmente de prego e cientificamente pelo nome de anófiles. Então, aqui o plasmodium fica na saliva do mosquito fêmea, né? Do anófiles ou conhecido como mosquito prego. Bom, e o mosquito, ao picar o ser humano para se alimentar de sangue, introduz o plasmodium na corrente sanguínea e esse plasmodium vai ter um ciclo dentro do ser humano, né? Então, são dois hospedeiros, tanto o mosquito como o ser humano. No caso da doença de chagas, também um parasita heteróxido, tanto dentro do inseto barbeiro como dentro do ser humano. E no caso da amebíase, vocês lembram? Ah, se não lembrar, dá uma olhadinha lá na aula 6 da Frente C, né? Mas eu vou adiantar para você, lá em relação à amebíase, só tem um hospedeiro que somos nós, hospedeiro definitivo. Então, por isso lá o parasita é monóxido, ok? Muito bem. Então, vamos lá falando aí do plasmodium. O plasmodium é aquele protozoário que não tem nenhuma organela locomotora, lembram? Que nós comentamos, existem os protozoários ciliados, os flagelados, aqueles que têm pseudópodis. O plasmodium é um protozoário parasita que não tem nenhuma organela locomotora. Muito bem, ele está na saliva do mosquito anófiles, este é o ser alimentar de sangue, introduz então no ser humano esse plasmodium. Bom, o plasmodium, ele entra no corpo do ser humano numa forma chamada de esporozoítos. Essa imagem vocês têm na sua apostila, para acompanhar junto comigo, na página 21. Essa é uma imagem semelhante à que você tem na sua apostila. Então, na hora que os protozoários adentram o organismo, eles entram com essa forma chamada esporozoítos, ok? E aí eles vão pela corrente sanguínea atingir certos órgãos, como o fígado, como o baço. Bom, uma vez dentro do fígado, esses esporozoítos, eles vão se multiplicar e vão dar origem a uma outra forma de protozoário chamados de merozoítos. Só que antes deles passarem para essa forma de merozoítos, eles vão adquirir uma outra forma. Ao entrar dentro do fígado, eles vão adquirir uma forma de trofosoíto. O trofosoíto é uma forma que vai invadir também as hemácias. Dentro das hemácias, cada trofosoíto cresce, aumenta de volume e passa a ser chamado de esquizonte. Esse esquizonte vai sofrer aquele processo de divisão múltipla, chamado esquizogonia, que nós vimos na pochila 1, na frente C. Então, eu te convido para dar uma olhadinha lá na aula da frente C, em tipos de reprodução, para você lembrar bem direitinhos o que é a esquizogonia, a divisão múltipla, que vai ocorrer dentro das hemácias do nosso organismo. Então, o esporosoíto invade o fígado, se multiplica, origina as formas chamadas trofosoítos. Os trofosoítos invadem as hemácias. Dentro das hemácias, eles aumentam de volume, formam estruturas chamadas de esquizontes. E cada esquizonte vai se dividir, então, por divisão múltipla, processo chamado esquizogonia. Muito bem? O que vai resultar disso? Vai resultar várias formas de protozoários chamadas de merozoítos. Cada esquizonte dentro de uma hemácia pode formar aproximadamente 26 merozoítos, que vão arrebentar a hemácia, saem da hemácia, e muitos merozoítos continuam a atacar novas hemácias, e alguns vão se tornar gametócitos, outras formas de plasmódium dentro do nosso organismo. Então, percebam que várias hemácias serão atacadas, isso sucessivamente. Então, os esporozoítos invadem o fígado, transformam-se em trofosoítos. Os trofosoítos invadem hemácias, crescem, tornam-se esquizontes, dividem-se por esquizogonia ou divisão múltipla, originam várias formas chamadas merozoítos. Desses merozoítos, muitos voltam a atacar outras hemácias e outros vão se tornar novas formas chamadas gametócitos, tá? Calma, eu sei que tá complicado, mas vamos terminar aí o ciclo evolutivo desse parasita. Então, assim, aqueles merozoítos que voltam a atacar as hemácias vão sofrer esquizontes, vão sofrer novas divisões múltiplas, arrebentando novas hemácias, e esse ciclo de lesão das hemácias, de ruptura das hemácias, causa o sintoma principal de malária, que é frio e febre. E cada ciclo de frio e febre depende da espécie de protozoário, de plasmodium. Por exemplo, na febre, na malária terçã benigna, causada pelo plasmodium vivax, esse ciclo leva 48 horas, ou seja, a cada 48 horas os merozoítos estão rompendo uma hemácia. Então, a toxina que eles liberam é que causa essa elevação de temperatura. E aqueles merozoítos que se transformaram em gametócitos, o que acontece com eles? Bom, esses gametócitos ficam na corrente sanguínea, eles não se modificam dentro do ser humano. Olha só que coisa curiosa, eles vão se modificar dentro do inseto. Então, quando um novo mosquito prego ou anófiles picar a pessoa, vai adquirir essas formas chamadas de gametócitos. Uma vez dentro do inseto, e somente dentro dele, ao longo do tubo digestório dele, esses gametócitos tornam-se gametas femininos e masculinos, pessoal. Um gametócito fica bem menor, que forma o micro gameta, ou gametócito masculino, e o outro fica maior e torna-se o gameta feminino ou macro gameta. E olha só que curioso, dentro lá do mosquito, na parede lá do tubo digestório, eles vão se fecundar e vai formar um zigoto. Um zigoto também é chamado de ocineto. E esse ocineto vai se instalando na mucosa do tubo digestório do inseto. Nossa, um inseto desses, um mosquito anófiles, ele pode ter aí 30 ou mais desses zigotos encistados, que a gente chama de ocinetos, na sua mucosa. Bom, depois de um tempo, dentro desses ocinetos, vai ocorrer a divisão múltipla, que está lá na apostila, lá um na frente C, que agora é do tipo esporogonia, porque vai formar o quê? Muitos esporozoítos. Então, a divisão múltipla dentro de cada ocineto desse vai acontecer e vai originar essas formas chamadas esporozoítos. Então, o mesmo mosquito pode ter muitos esporozoítos que vão se espalhar pelo corpo dele, principalmente nas glândulas salivares. E aí vai se repetir o ciclo, quando o inseto for picar novamente uma pessoa, ele vai introduzir essas formas aí de esporozoítos. E assim começa tudo de novo. Perceberam? Então, vamos fazer o seguinte, você dá uma lidinha aí na apostila, em tudo isso, pensa em tudo isso que eu falei, e a gente vai depois tirando as dúvidas aí, tá? Já também tem vários exercícios lá para serem feitos. Pessoal, um detalhe importantíssimo para o vestibular. Não pode confundir agente causador com agente transmissor. Nós estamos falando de doenças causadas por protozoários, não por insetos. Então, vamos definir para você o que é um hospedeiro definitivo, o que é um intermediário, para que você entenda que na malária nós seremos o intermediário e o mosquito será o definitivo. Olha só. Então, veja bem. O que é um hospedeiro definitivo? É aquele que vai hospedar o parasita na sua forma madura e que vai se reproduzir sexuadamente. Isso é a definição de um hospedeiro definitivo, tá? O que é o intermediário? É aquele que vai hospedar o parasita na forma larvária, na forma jovem, e que vai se reproduzir de forma assexuada. Bom, vocês perceberam que quando o inseto suga o sangue de uma pessoa que já tem os gametócitos, que são formas de plasmódium, dentro do mosquito, apenas dentro do mosquito, os gametócitos tornam-se verdadeiros gametas e ocorre uma fecundação, que é a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada só ocorre dentro do mosquito. Por isso, ele é o hospedeiro definitivo. Dentro do ser humano, só vai ocorrer a reprodução assexuada. Perceberam a diferença? Então, isso também é importante para o vestibular. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui de uma próxima doença. Nós vamos falar de uma próxima doença que está na página 19 da sua apostila, que é a leishmaniose úlcera de Bauru. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário também. É a leishmania brasiliensis. Lembram? É esse protozoário que tem a forma ovalada que o tripanossoma cruzi, quando invade os tecidos, fica com essa forma ovalada, semelhante à desse protozoário, à forma desse protozoário. Então, na sua apostila, na página 19, você encontra esse protozoário ali, a leishmania brasiliensis, que é o agente causador da leishmaniose. Beleza? Onde está esse protozoário? Ele se encontra também dentro de um mosquito. É um mosquito palha, conhecido assim popularmente, e o nome dele, o nome científico desse mosquito, chama-se flebótomos ou ainda lutesomia. São duas espécies de mosquitos que contém esse protozoário chamado leishmania brasiliensis, também na sua saliva. Esse protozoário também, ao picar as pessoas, introduz essa forma, essa leishmania dentro do organismo, atingindo a corrente sanguínea. Sabe para onde ele vai, galera? Ele vai para os tecidos, ele vai para a derme, para a pele, ele gosta de atacar a pele, causando feridas na pele. Começa com uma mancha branca, aí essa ferida vai se aprofundando. Esse é o sintoma principal dessa doença. Por isso, ela é chamada de ferida brava, leishmaniosa ou ferida brava de pele. Então, o protozoário se instala na pele. Bem simples o tratamento, tem cura, tem o tratamento, tudo certo em relação a essa doença. Então, por se tratar de uma doença mais simples, eu não estou mostrando aqui para vocês o ciclo evolutivo, porque também na sua pochila não mostra um ciclo evolutivo, apenas cita o agente causador, o transmissor, de uma forma muito simples. Então, vejam, sempre que a gente falar de doença transmitida por inseto, os cuidados são os mesmos em relação à malária que a gente acabou de falar, que é drenar águas paradas, inseticidas, as telas em portas e janelas, são formas de prevenção em relação a essas doenças transmitidas por insetos. Tem uma outra doença aqui também, na sua pochila, na página 19, que é a doença do sono. Muita doença, tem muita gente com essa doença aí, né? Não, estou brincando. Essa doença do sono que a gente está falando aqui é a doença que existe na África, no Brasil não existe. É uma doença gravíssima, também causada por dois tipos de protozoários, é o tripanossoma rodiziense e o tripanossoma gambiense. Eles são levados até a pessoa através de uma mosca que é a glucina palpalis, conhecida por mosca tsetse. Eles também se encontram na saliva dessa mosca. Na sua pochila mostra ali a mosca, né? E ela também tem hematófaga, tem hábitos noturnos, vai se alimentar de sangue da pessoa que está dormindo e acaba injetando na corrente sanguínea dessas pessoas esses tripanossomas, o gambiense e o rodiziense. Uma vez atingindo a corrente sanguínea, eles chegam até o cérebro. Eles causam uma função tão perigosa no cérebro, eles levam à perda das funções essenciais da pessoa. Essa invasão ao sistema nervoso causa um problema chamado caquexia, ou seja, perda das funções. A pessoa vai tendo uma morte muito lenta, vai perdendo a capacidade de realizar as suas funções. Então é uma doença fatal, é extremamente perigosa, por isso mais uma vez a gente vai lembrar da prevenção em relação às doenças transmitidas pelos insetos, ok? Também nessa mesma página 19, nós encontramos ainda algumas outras parasitoses, algumas outras doenças causadas por protozoários. Temos aí a tricomonose. Pessoal, tricomonose tem somente um hospedeiro, o definitivo que somos nós. É uma doença que se pega, olha que diferente, né? Aqui essa doença se pega por relação sexual, sangue contaminado, compartilhamento de roupas muito íntimas, toalhas, sanitários. Então, tomar cuidado em relação a essa questão. Então, a doença é causada por um protozoário chamado tricomonas vaginalis, se pega então através da relação sexual principalmente, e quais seriam os sintomas? Os sintomas seriam corrimento, ardência ao fazer xixi. Então, esses seriam alguns dos principais sintomas, tá? Então, uma doença também que tem tratamento, a partir do diagnóstico, toma-se um medicamento, faz-se todo o tratamento em relação a isso. Tranquilos? Bom, uma outra parasitose que tem aí na sua apostila é a giardíase. Pessoal, giardíase é exatamente da mesma maneira que uma pessoa pode adquirir a amibíase que a gente viu na aula 6 da Frente C. Vocês lembram como é que se pega a amibíase mesmo? Então, é da mesma maneira em relação a giardíase. Como é que era? Vamos lá. Através da ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos, mas ao invés de ser da intamoeba estolítica, vai ser da giardíase alâmbria. Então, a pessoa gerir água ou alimentos contaminados com os cistos, esses cistos vão até o intestino, libertam as giardias, que são protozoários flagelados, e aí então você pega através da água e dos alimentos contaminados. Bom, trata-se também de uma protozoose simples, feito o diagnóstico, né, que vai ser através dos sintomas aí de dor de barriga, esse desconforto abdominal, fezes, moles, diarreia. Através desses sintomas, né, chega-se ao diagnóstico de ser giardíase, então vai fazer o tratamento através de medicamentos específicos e tudo tranquilo. Certo? Então, nós falamos de mais uma doença aí, que é a giardíase. Bom, pessoal, na sua pochila, ainda nessa aula, para terminarmos, fala sobre toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença transmitida principalmente pelas fezes de gato, alimentos contaminados, água contaminados, com os cistos de protozoário chamado toxoplasma gondi. Pode ser também por carne mal passada, para aqueles que gostam de uma carninha mal passada, né, crua, tá? Então, se cuidar em relação a essas questões, né, muita higiene na preparação dos alimentos. Através dessa contaminação, o protozoário toxoplasma gondi, ele invade o organismo e atinge o sistema nervoso. Pessoas que têm um sistema imunológico bem suprido, é muito difícil ter sintomas em relação a essa doença. Os sintomas aparecem mais nas pessoas que são mais debilitadas em relação ao sistema imunológico, tá? Gestantes também têm que se cuidar bastante. Então, os sintomas são dores de cabeça forte por várias semanas, febre, enjoo, e se tratando de prolongar esses sintomas, pode ocorrer até a questão da cegueira, né, porque esse protozoário pode atacar também a retina. Então, uma forma de prevenção é cuidar bem da higienização dos alimentos, tomar água tratada, o gato tem que ser, se o gato fica muito em contato com as pessoas, procurar que ele seja vacinado, tudo certinho, a higienização dele, tranquilo, né, porque pelas suas fezes, ele acaba espalhando os cistos de protozoários, né, pelo ambiente, por onde ele passa. Então, vamos cuidar aí dos gatos, ok? Então, é isso, pessoal. Nós encerramos aqui a aula 7 da Frente C, com doenças causadas por protozoários. Não deixem de relembrar o modo de transmissão, de lembrar dos conceitos de hospedeiro definitivo, de hospedeiro intermediário, de agentes etiológicos, de agentes vetores ou transmissores. Dá uma lembrada em tudo isso, fazendo os exercícios e eu vou parar para tomar um cafezinho e depois a gente volta e as dúvidas vocês vão anotando aí para a gente conversar depois, ok? Tchau, 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 tchau. 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 Obrigado.